Quadrinhos Disney, Mickey e Pateta em Cuidado com o Sol Quente Quadrinhos Disney, Mickey e Pateta em Cuidado com o Sol Quente Quadrinhos Disney, Mickey e Pateta em Cuidado com o Sol Quente Quadrinhos Disney, Mickey e Pateta em Cuidado com o Sol Quente Quadrinhos Disney, Mickey e Pateta em Cuidado com o Sol Quente Quadrinhos Disney, Mickey e Pateta em Cuidado com o Sol Quente Quadrinhos McDonald's Disney, Mickey e Pateta em Cuidado com o Sol Quente Quadrinhos Disney, Mickey e Pateta em Cuidado com o Sol Quente Quadrinhos Disney, Mickey e Pateta em Cuidado com o Sol Quente Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.